Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma produção aqui no nosso canal. E se você assistiu a primeira parte da videoaula sobre o beneficiamento do Muricy, agora chegou a hora de fazer uma bela farofa de Muricy. Agora vamos mostrar como preparar a farinha do Muricy, uma farinha muito gostosa e bastante consumida aqui na região. Temos a tradição de comer a farinha do Muricy pura, com a melancia e com o mel de abelha. Então, para preparar a farinha do Muricy, vamos precisar do Muricy, da farinha de mandioca, açúcar ou rapadura. Precisamos também de algumas vasilhas e precisamos também de um pilão. O pilão já está devidamente higienizado e vamos iniciar o preparo da nossa farinha. Então, temos aqui o Muricy, uma quantidade. Vale lembrar que a farinha tem que ser proporcional à quantidade do Muricy. Então, com o auxílio de uma colher, você mexe para misturar, humorecer a farinha. E aí, você inicia o processo. Lembrando que não precisa colocar muita força, né, para que o pilão, a mão do pilão, ele não quebre o caroço, né, porque precisamos desse caroço depois para utilizar em uma outra receita. E sempre, com o auxílio de uma colher, você vai misturando a farinha ao Muricy. A farinha vai ganhando cor, né, quando você começa a pisar. Então, na época do Muricy, né, as famílias sempre têm a farinha em casa. Consumimos ela como um lanche, né, da tarde. Então, vamos lá. E a medida que você vai pisando, o Muricy vai soltando, né, e a farinha vai ganhando cor e sabor. Finalizamos essa primeira etapa, né, onde retiramos a polpa do caroço. Então, esse é o ponto ideal, o ponto exato. Quando o caroço solta toda a sua polpa, a farinha já ganhou a coloração e também já ganhou o sabor. Então, esse é o ponto ideal. Então, agora a gente vai para a segunda etapa, que é separar esse caroço da farinha. Eu preciso de uma vasilha. Nós vamos separar toda esse caroço aqui da farinha. E aqui o processo para retirar é com a mão mesmo, você vai fazendo essa retirada do caroço. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, esse é o ponto da farinha, né, ela já está no ponto ideal. Então, já tiramos todos os caroços, né, que tinha. Então, ela já está pronta para reservar. Então, sempre para armazenar, utilizamos uma vasilha pronta, né, para que ela conserve bem melhor. Então, ela já está pronta para o consumo. Então, temos aqui o caroço que a gente tirou dessa farinha. Antes, há muitos anos atrás, como a gente não tinha a energia elétrica, então a gente não tinha o liquidificador, as famílias não desperdiçava esse caroço. Após esse processo que a gente tirou o caroço da farinha, a gente faz o suco. A gente lava esse caroço aqui e o líquido que tira fazemos o suco. Hoje, ainda é um processo que várias famílias continuam fazendo, né, mesmo tendo um liquidificador, a gente ainda faz esse processo. Reutiliza esse caroço para fazer o suco, para não desperdiçar nada do fruto. O suco aqui, a gente só coloca em uma vasilha, né, maior, acrescenta água, né, e aí você esfrega para que lave todo esse caroço. Então, ele solta ainda um líquido, né, da farinha com o restinho da polpa que ficou e o suco está pronto. A gente adoça e está pronto para o consumo. A farinha está pronta, então vamos demonstrar agora como fazemos para consumi-la. Como o fruto do murici, ele é um pouco azedo, então a farinha, ela fica um tanto que azeda. Então, a gente costuma adoçar essa farinha, mas aí é opcional, né, então aqui a gente adoça com o açúcar ou com a rapadura raspada. Hoje, nós vamos demonstrar utilizando o açúcar. Então, se eu vou para consumir, né, ela pura, eu coloco, né, a farinha e coloco um pouco de açúcar. Então, não precisa muito. Então, consumimos ela assim, né, pura e também temos, consumimos ela com a melancia, né, então é bastante consumida aqui a farinha do murici com a melancia. Então, não tem segredo, né, é só você ir acrescentando a farinha, né, adicionando a farinha aqui na melancia. E aos poucos, você vai acrescentando essa farinha à melancia. Fica muito gostoso e aqui é bastante consumida. Uma outra forma também que a gente consome a farinha do murici é com o mel de abelha, né, então não precisamos adoçar. Quando você for comer ela com o mel de abelha, não precisa adoçar nem com rapadura nem com açúcar, né, só com o mel. Então, a gente utiliza essa farinha somente com o mel, que também é muito saboroso. E aí, você mistura e está pronto para consumir. Também consumimos bastante aqui na região a farinha do murici com o mel de abelha. E cabe ressaltar também que as famílias aqui da região consomem bastante essa farinha do murici com a melancia e com o mel de abelha por considerar um alimento bastante forte, né, e que dá energia para aguentar o trabalho do dia a dia. Agora a gente vai ver um pouco do depoimento do seu Manuel Olegário, que é um agricultor aqui do município de Glória. E a gente vai ver um pouco da história do murici, né, e como é coletado o murici aqui nessa região, principalmente na região do raso da Catarina. Estamos aqui com o seu Manuel Olegário, aqui no povoado Anjico, município de Glória, Bahia. E ele agora vai nos contar um pouco como é a história do murici aqui nessa região. Seu Manuel, como vocês faziam a colheita, a coleta do murici na Caatinga? Conta um pouco para a gente. Bem, quando era na época da coleta, o cara ia para o raso, anteriormente o cara ia de animal, de burro, a montada a burro, a jumento. E lá a gente ficava lá, a gente fazia um barraco num pé de jatobá, aí a gente ia catando o murici e juntando numa lona. E quando era no final da semana, o cara sacava ele e trazia. O cara trazia, botava, fazia a carga e botava ou no rumento ou no burro. Aí, mas hoje a gente vai de carro. A gente vai de carro, aí junta ali 15, 20 pessoas, aí o cara vai de carro. Aí faz a colheita lá e o cara vai atrás da casa, bota para secar. Aí o murici é uma planta muito produtiva aqui no Nordeste. E o murici, ele é muito produtivo, porque além do consumo humano, ele é muito apropriado para a alimentação dos animais. Na época do murici, a criação de caprino engorda o murici, tanto do bode como come o peba, o jacu, a siriema, tudo se alimenta do murici. Aí, aqui no Nordeste, é uma cultura mais própria aqui para a humanidade, é o murici. Aqui no Nordeste, tem pessoas que por ano faz dois, três mil reais só da colheita do murici. Então, quando o pessoal vai para lá, para a Caatinga, catar, eles trazem em grande quantidade? É, trazem em grande quantidade. Uns trazem em pau, outros trazem sapo, uns trazem em sui sapo e trazem sapo. E o que é que eles fazem com esse murici? O murici, quando ele chegou aqui, quem vende logo, tudo bem. E quem não vende, bota no sol. Quando ele está bem sequinho, aí guarda ele. Guarda ele, porque ele passa de um ano para o outro. Derora todo o tempo. Então, ele está pronto. E além da alimentação, ele é apropriado, a folha e a raiz é usado para fazer chá, para baixar a taxa do colesterol. E o pessoal toma muito? Sempre toma. O pessoal sempre toma. Aí, quem está com colesterol alto, faz o chá da folha ou da raiz e se dá bem. Até a distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Bom, então aqui tem aqui. E aí Obrigado.